3 benefícios secretos do INSS que você pode ter direito e não querem que você saiba Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo O novo canal do grupo INSS Passo a Passo, só que esse canal é exclusivo sobre INSS Se você tem interesse, quer receber benefícios, fique de olho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação E compartilhe com todo mundo, porque por exemplo, o vídeo de hoje você é um privilegiado de assistir Você vai saber de 3 benefícios secretos do INSS que pouca gente sabe e pode ter direito Então compartilhe com seu pai, com sua mãe, com seu vizinho, com seus primos, porque o conteúdo é muito interessante Olha só, é muito importante que os cidadãos conheçam seus direitos, desde o direito como cidadão Até mesmo o direito a benefícios do INSS, pois caso você necessite de apoio, saberá exatamente onde e como recorrer Logo, hoje falaremos um pouco sobre 3 benefícios oferecidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS Que em algumas situações você pode ter direito, mas que muitas vezes você nem faz ideia desse direito E ele fica para trás, você perdeu Primeiro, vai fazer uma cirurgia plástica aí mulherada, preste atenção nessa Então você pode receber auxílio doença A maioria das pessoas nem imaginam, mas conforme a lei 8.213 de 91, mais conhecida como lei de benefícios Expresso no seu artigo 59, diz o seguinte Que o auxílio doença é concedido aos segurados que se tornam incapazes para o trabalho ou atividade por pelo menos 15 dias consecutivos Hoje o auxílio doença se chama auxílio por incapacidade temporária Contudo, como o antigo nome já dizia doença, as pessoas relacionavam o benefício justamente com alguma enfermidade ou comorbidade No entanto, o benefício pode ser concedido independentemente da situação Caso o trabalhador comprove a incapacidade para exercer a atividade laboral por pelo menos 15 dias Algumas cirurgias plásticas como rinoplastia ou ainda a implementação de silicone Que podem e pedem que o paciente fique de repouso por vários dias Ou mesmo pode gerar a incapacidade temporária Garantindo assim o direito ao auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária Como é o nome dele agora Muita gente deixa de receber porque fala É cirurgia plástica, não é doença Eu não vou receber e deixa uma grana lá para o governo Olha só o outro aqui Complemento de 25% para acompanhante na aposentadoria Inclusive é um tema que está sendo julgado agora Para fazer parte de todas as aposentadorias Não só da aposentadoria por invalidez Em breve eu vou trazer essa novidade aqui para vocês Mas por enquanto é só para aposentadoria por invalidez Mesmo que o valor da aposentadoria atinja o teto máximo do INSS Conforme artigo 45 da lei de benefícios O valor da aposentadoria por invalidez Preste atenção, eu estou falando por invalidez Em breve, se tudo der certo O STF julgar favorável vai ser para todas as aposentadorias Ao segurado que dependa da assistência permanente de outro indivíduo Será acrescido 25% Essa previsão legal foi regulamentada pelo decreto 3048 de 1999 Em seu artigo 45 alterado pelo decreto recente 10.410 de 2020 Incrementando uma relação de situações em que será dado o tal direito em seu anexo 1 Olha só o que diz o anexo 1 Situações em que o segurado que esteja aposentado por invalidez Passa a ter direito ao adicional de 25% previsto no artigo 45 do regulamento do INSS Olha só, cegueira total Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores Perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível Perda de uma das mãos ou de dois pés ainda que a prótese seja possível Perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social Doença que exija permanência contínua no leito Então aqui vai englobar uma série de doenças Então veja que o rol não é taxativo, ele é um rol exemplificativo Então aqui ele dá a perda de membro, mas aqui ele abre uma brecha para várias outras situações Quando ele diz doença que exija permanência contínua no leito Não importa a doença desde que ela te mantenha no leito e você precise de alguém para cuidar de você E incapacidade permanente para as atividades da vida diária Também abre um leque de possibilidades muito grandes Facilmente de ser comprovada caso esteja nessa situação Então muita gente deixa de ter esse acréscimo Que por enquanto é só para a aposentadoria por invalidez Mas vai ser julgado ainda esse mês pelo STF Esse tema sobre a expansão para as demais aposentadorias Caso o titular precise de assistência de alguém Lembre-se que por se tratar de um elemento acessório O mesmo também deve ser reajustado todos os anos Igualmente com o valor da aposentadoria Gerando também o décimo terceiro desses 25% Então todo ano é reajustado e ainda tem décimo terceiro Olha só que benefício para quem está precisando Terceiro, aborto dá direito ao salário maternidade? Sim, o salário maternidade é um benefício pago a contribuinte da Previdência Pela necessidade de se afastar da sua atividade por ocasião do parto, adoção ou aborto não criminoso Ou seja, espontâneo ou legal, como no caso de estupro ou risco de vida para a mãe O salário maternidade é um benefício pago pelo INSS As mães que precisam se afastar do trabalho pelos seguintes motivos Parto, adoção ou aborto não criminoso Então preste atenção, aborto não criminoso Com relação ao aborto não criminoso É relacionado àquele na situação de aborto espontâneo ou legal No caso, estupro ou risco à vida da mulher Pouquíssimas pessoas sabem dessa informação Pois ela é omissa na lei de benefícios Mas, conforme decreto 3048 de 99 No parágrafo 5º Regulamenta que o salário maternidade poderá ser concedido Em situação de aborto no período correspondente a duas semanas Com relação aos valores O mesmo será pago proporcionalmente ao que seria devido Na situação dos 120 dias previstos pelo artigo 71 da lei de benefícios Para garantir o salário maternidade nessa situação Será necessário comprovar por atestado médico o aborto não criminoso Fique sabendo, fique atento Somente será considerado aborto até a 22ª semana gestacional Caso ocorra parto mesmo natimorto A partir do sexto mês O prazo seguirá para a regra do artigo 71 E a pessoa tem direito a 120 dias mesmo natimorto Ou seja, que nasceu morto O bebê é uma situação muito triste Mas que pelo menos tem um apoio financeiro Para se recuperar nessa situação Então, muito interessante esse vídeo Muito importantes as informações Pouquíssimas pessoas sabem disso Por isso eu peço que vocês compartilhem O máximo que vocês puderem Se inscrevam no canal se vocês quiserem descobrir Aqui a gente tem o radar do benefício A gente procura, pesquisa, estuda a lei E acha benefícios para vocês E sempre vamos trazer aqui Novidades no nosso canal INSS Sem Segredo E tem mais Você que é inscrito é VIP Se você ainda ficar com alguma dúvida Basta deixar no primeiro comentário fixado Que a gente vai responder Para você Não é inscrito ainda? Se inscreve agora Faça sua pergunta Que a gente vai te ajudar também Muito, muito obrigado pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo